O que você tá fazendo aí no seu final de tarde, toda terça e quinta-feira? Vem aqui pro Parque do Ocho de Dali, aqui ó, com o professor Eduardo, fazer uma atividade física aqui de alongamento. Tenho certeza que você vai gostar e vai ser bom pra sua saúde. É aqui no Parque do Ocho de Dali, pertinho aqui ó, na Avenida Brasil, um parque conhecido, um parque gostoso. E agora também, ó, toda tarde, de terça e quinta-feira, a partir das 16 horas, você vai ter essa atividade física aqui pro professor Eduardo. Ó, presta atenção aí, acompanha um pouquinho da atividade. E aí, pessoal, gostou aí um pouco das atividades aí da atividade física aqui do professor Eduardo? Então vem aqui pro parque toda terça e quinta, a partir das 4 horas, participar dessa atividade junto com ele, tá bom? Fica o convite pra você aí, então. Vem pro parque!